A Record TV exibe o filme Caça Fantasmas, no Cine Aventura, deste sábado, 13, às 15 horas, horário de Brasília. A investigadora paranormal Abby Yates se une à física Erin Gilbert, para tentar provar a existência de fantasmas na sociedade moderna. Gilbert Yates recrutam a ajuda da engenheira Gillian Otsman, quando estranhas aparições começam a acontecer em Nova York. Pati Tolan, que conhece a cidade de ponta a ponta, acaba se unindo ao grupo. Juntas, elas se preparam para uma épica batalha contra milhares de fantasmas, que atacam o time Square, e começam a possuir a população. Juntas, ela se preparama para uma épica batalha contra milhares de fantasmas. Juntas, ela se preparou para uma épica batalha contra milhares de씨, Clem Poucola,